Segura então. Deixa eu extrair esse momento lindo. PEDACINHO MEU E SEU! Meu corpo está tão diferente, mas não é defeito. Ser mãe é um momento tão perfeito. Os poucos, todos voltam pro lugar. Não preciso mais chorar. Amor, você deu vida. O que melhor me aconteceu? Olha a nossa misturinha, um pedacinho meu e seu. Amor, você deu vida. O que melhor me aconteceu? Olha a nossa misturinha, um pedacinho meu e seu. E é um momento só dos papais e das mamães aqui no palco da live. Meu corpo está tão diferente, mas não é defeito. Ser mãe é um momento tão perfeito. Os poucos, todos voltam pro lugar. Não preciso mais chorar. Amor, você deu vida. Amor, você deu vida. O que melhor me aconteceu? Olha a nossa misturinha, um pedacinho meu e seu. E seu... E seu... Tchau, tchau.